Música 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 Olha mãe, eu estou virado na gota, sério, né? Ei! Olha, não sei não, olha, quando eu faço o povo está dizendo, olha, lá vai o boi, lá vai o povo Meteira! Eita, Nossa Senhora, rapaz! Esse rio até que dava um peixinho, viu? Mas de um dia desse pra cá, não está dando mais nada, não. Comprei o diabo dessa vez por 600 conto, Não estou indo pra pegar um peixinho pra tirar o dinheiro dela, rapaz, mas do jeito que está! O que é, moleque? Tu quer com eu? Eu não, eu não! Elas estão te conhecendo, estão vindo tudo pra cá! O dinheiro da nega! Eita, rapaz! Cada conversa que tu está aí arrumando, eu não estou me agradando disso não, isso, mulher! Eu vou tirar esses 600 da rede, o racion que eu vou fazer, rapaz, Aquele pouquinho de com mais rosinha e de seu Alfredo! Eita! Quiabo cru! Quiabo cru! Ana Maria só gosta de Quiabo cru! Danou-se! Mas repara quem vem ali, Zé Gatão! Com aquela mulher! Aquela mulher tão sem vergonha, o pessoal fala tanto dela! Ele deixa a coitadeira da Maribel sozinha em casa! Tanto direitinho que a bichinha é, pra estar andando com aquela Maria vai com as outras, Com aquela danada que só vive no meio do mundo, e é tão falada! Ai seu Alfredo! Que bagota foi! Ó bicha sem vergonha! Eu só ia ajudar a mão! Eu só ia ajudar a mão, Zé Gatão! Só não tem culpa de nada não, mas você sabe que essa mulher não dá por tanto com eu! Nada! E o que mesmo? Nada! Mas não sei não, olha! Eu não fiz nada! Só não tem culpa de nada não! Tem não né? Ah foi Borodejada e Borogodó, mas vocês estão indo pra onde mesmo? Eu vou lá com a Dona Rosinha! Ah foi eu vou lá também que eu vou olhar uns poiquinho lá! Bora simbora! Vamos picar tudo na parte! Eu sou maduro! Tô do interior! Vivo da festa do gado com muito amor! Eu sou maduro! Não passo fome não! Aqui na roça sempre tem uma solução! Aqui tem rapaz! E hoje vai ser esses poiquinho! Mas eu não sei não! Mas eu vou ficar aqui na casa da Dona Rosinha que eu tenho um negócio pra acertar com ela viu! Tá certo! Quer dar onda que eu faço aqui em um sítio na região? Tá bom! Eu? Tá bom! E eu vou dar lá embaixo meus poiquinhos! Eu vou pro senhor! Vai comigo! Ela quer ir comigo! Sei não! Mas essa mulher tu não tem jeito nem ver coquinha! Eu acho bonitinho! Leve! Leve! Leve essa mulher daqui seu filho! Bora! Leve daqui a pouco eu chego lá! Vamos que eu tomo um papezinho mais Dona Rosinha e Laranjinha! Só assim eu tiro esses aperreio que eu venho tendo! Que eu venho na hora correr do coração com essa... Essa mulher da gota! Me espera seu Alfredo! É salário que é reza! Mas eu não acredito não! Parece que... Rosinha tá em casa não! Eu vou ver se Laranjinha tá... Tá por aqui por trás! Na roça! Dona Marisol! O senhor tá criando porquinho é? Tô! Tá um bocadinho lá! Tudo baculhinho! Tudo em grandinho já! Ó! Você não vende um poiquinho pra mim não! Pra mim agitar os cabelos e comprar uma roupa pra mim pro final de semana! Bem bonita! E o que que tem a ver o poiquinho pra vender pra tu comprar roupa? Quero! Vendo poiquinho! Mãe eu vou bem vender meu poiquinho! Mas se o filho não souber de uma coisa dessa! Ela não vai saber! Não! Hum! Mas não é uma tentação do diabo mesmo! Bora por favor! Até que tenta né? Bora lá ver! Vamo aí! Só olha os poiquinho! Ai! Eita rapaz! Eu tô dormindo ó! Menino! Mas é bom mesmo que a roça de burro! Laranjinha! Olá Laranjinha! Mas parece que não tem ninguém aqui! Olha aquela mulher! Manta eu uma pessoa! Vim aqui! Pra viagem perder o trocho! Achan nós! Se é coisa de gente que não tem dinheiro aí fica se escondendo! Acho que ela deve estar escondida por aí. Eu quero ver os bacos. Ou é torciar para o meu bispo, porque esse rupo não deu um negócio desse. Bora sim, bora. Eita, rapaz. Eu vou contar aqui quantos tem. E vou perguntar com o Pati, que tem tadinha. Quantos poes cabem na carroça, porque... Depois eu vou levar tudo, homi. Seu Bil. O que é aqui, seu Bil? Eu? Sim. Eu estou contando os poesinhos, seu Alfredo. Pô, eu vou contar aqui vim vacinar os de Rosinha semana que vem. Qualquer coisa, se o senhor quiser, eu vou assinar o seu senhor. Oxe, eu vou achar é bom mesmo. Eu vou ali pegar um sorim para dar a eles, viu? Ah, pois vá lá, tá bom. É, eu vou ficar aqui, viu? Vem lá logo. Com certeza, tá bom. E aí, você com mais Marisol? E aí, seu Bil? Você é perdida por aqui? Acabei de me achar. Essa bicha, sem vergonha. Não fica com o teu remexito, não, isso? Porque eu já estou ficando animado. Vou contar a dar uma brincadinha. Então eu quero que eu estou com raiva de Zé Gatão. Oxe, que foi o quê? Eu vou dizer a ele que eu estava aprontando, mas ninguém pode acusar sem ter prova. Oxe, é uma mulher mesmo, rapaz. Então, só de raiva eu vou dar uma brincadinha agora com o senhor. É, mas ele não está por aqui, não é? Tá, não. Dá lá pra cima. Tá pegando logo, antes que o senhor Alfredo venha. Mas que jeito ele está por a cica mesmo? Não, que ele está fedendo. Ai, que feio. Não, ai, não. Apoio aqui, ó, debaixo das caras de pôs. Vamos mesmo, deixa eu pegar aquele saco. Eu vou tirar aqui um pouquinho de soro para levar para... Posso pôr com o lado? Ai, que nem que está cheiroso, viu gente? Eu vou dar primeiro o soro, depois eu dou uma lavagem de lá mais tarde. Eita coisa boa! Arriba esse festiloto, né? Dá pra facilitar. Tá feito, tá feito. Oi, seu Zé Gatão. Ai, os poiquinhos. O Jatão é gordinho, eu vou ali botar um sorinho para ele. Ô, seu Alfredo, e cadê mais só ele? Não desceu mal o senhor para cá? Ô, chapéu, ela ficou aqui mais, seu Bill. Oxem. Vamos ver, o senhor achou ela por aí. O senhor está por aí. O que ela anda com raiva dele? Vou botar aqui um sorinho para ele, viu? Vamos, seu Alfredo. Vou te contar uma coisa. Gente, aquela mulher anda para o meu lado, viu? Oxe, mas... Ela está maluvida, seu Alfredo. Não, mas ela está por aí. O senhor Bill cuida bem direitinho dela. Não sei não. É, bora sentar aqui para nós descansar e esperar ela. E, ô, seu Zé Gatão, e como é que está a prefeitura? O senhor está sumindo lá, é? É, eu, tudo agora é eu. Passar na checa, pegar no dinheiro, sempre não aparece mais lá, não, homem. É, mas é bom, pegar no dinheiro é bom, homem. É um trabalho tão grande. A mulher fica sozinha em casa, homem. E a outra, pelo meio do mundo, sabe lá o que está fazendo. O Baribel sabe disso? Sabe nada, a Baribel é abestralhada, homem. Eita, como é danado mesmo, olha aí. Um dá trabalho, imagina logo duas, homem. Calha a boca, Danilo. É, a vida anda, né, não? Eita, seu Alfredo, desde quando tu sabe aquele traço de São Paulo que me dá dor de cabeça, homem. Calha a boca. O que foi isso, seu Alfredo? Acho que foi pelos porcos que falaram ali. Oxê, seu Alfredo. O negócio está balançando, está tremendo aqui. Você está sentindo, seu Alfredo? Estou sentindo, tem alguma coisa aqui embaixo. Tá, pois, vamos cuidar, vamos levantar esse carinho, tá? Olha aí, seu Alfredo, vamos falar com essa carroça para ver o que é que tem. Amor, eita, é pesado, né? Vai pia mesmo, seu Alfredo, quem é que está ali debaixo da carroça? Eu não acredito numa coisa dessa, não. Bora puxar logo essa carroça e depois eu converse com ele. Oxê, filho, tem que dar isso aqui. Eu não acabei de dar um negócio desse, não. Agora eu tenho uma prova, viu. Oxê, dá prova de quê? Prova. Prova? Sim, que eu sou corno. Não deve nada. Olha, culpa desse gatão, olha, se tu é corno, eu não sei não. Agora eu tenho uma prova de uma coisa, vê se a prova que eu tenho aqui, tu é um bom, boi de carro. Tu é o Alfredo, não me respeita, mas oé? Não, 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 eu só estava descansando ali. Ô Alfredo, segura aí que eu estou nervoso. Ué, tu sou da minha vida, arruma tuas trajes e insonios. Não. Eu quero tu banhão, desaparece da minha, Alfredo. Nada. Ô Alfredo, só o meu negócio desse, eu vou. Ele também me chamou de boi, eu sou banhão. Eu sou a sua casa.